Vamos a questão então. Eu tenho uma música com o áudio tocando na parte de audio track. Eu vou escolher três timbos aqui para tocar em tempo real. Pista número 1, tá vendo aqui? Eu escolhi um piano. Pista número 2, você toca aqui mesmo, dentro da própria seleção aqui. Toco aqui e procuro um órgão, por exemplo. Um órgão, ok? Embaixo. Então, pista 2, um órgão. Pista 3, eu vou tocar aqui. Eu quero um lead. Perfeito? São três timbres. Vou voltar para um. O que eu vou fazer agora? Eu vou salvar no setlist. Então, eu toco no canto superior direito do divisor. Lá embaixo, você vai ver. Adicionar para o setlist. E aciona para o setlist. Vamos lá no setlist? Aperto aqui setlist à direita. Tá vendo aqui, ó? E a música já tá aqui, ó. Certo? Então, aqui a música tá com, ó. Com o timbre de piano. Eu vou agora para essa parte aqui. Para o setlist 2. Eu venho aqui. A mesma música, eu só mudo aqui, ó. Eu posso mudar. Eu salvo a música de novo lá. Adicionar para o setlist. E vamos lá. Perfeito. Volto para o setlist. E a música tá aqui, ó. A mesma música tá aqui e aqui. E vamos apertar o quadradinho, o terceiro quadradinho do setlist. Vamos aqui no setlist. E a mesma coisa. A música, adicionar para o setlist. Então, o que eu fiz? Eu adicionei a música 3 vezes para o setlist. Ela tá 3 vezes aqui. Eu vou fazer o seguinte agora. Aqui embaixo no setlist, você vai ver que tem um edit aqui embaixo. Tá vendo? Eu aperto o edit. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá o track. Então, na pista 1, na música 1, já tá o piano. Vou tocar na mesma música. Eu aperto o edit aqui. E coloco aqui, ó. Toco aqui, ponho pista 2. Então, aqui vai tocar o quê? O Hammond. Certo? Na pista 3, no quadradinho 3, eu vou colocar aqui a track 3. 2, 3, ó. Então, aqui é o piano. Aqui o Hammond. E aqui o synth. Agora, eu vou disparar a música. Olha que legal. Dispara a música. Ela vai tocar em áudio, né? É a música do E2. Agora, eu posso tocar o piano. Perfeito? Aí, você só não pode sair do quadradinho. Se você tocar um outro quadradinho diferente desse, a música para. Aí, agora, eu posso botar uma cor. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Tá vendo a cor aqui? Color. Eu toco aqui, escolho verde. Ponho verde todas elas para eu saber que essa música aqui, elas fazem parte de uma música só. Tá vendo aqui, ó? Perfeito. Eu só... A música tocando, eu posso tocar. Eu só não posso apertar um quadradinho diferente desse. Aí, a música para. Então, você tem que ficar dentro dos três. A música... A música... A música de... A CIDADE NO BRASIL